Iniciamos aqui, a robótica, uma micro cirurgia, na 6, o câmbio é aberto, o câmbio zero eu vou filmar para vocês daqui a pouco, o que acontece, é melhor mostrar para o câmbio lá, mas nada né, vai ter que desmontar né, é não estou achando a pecinha, para proteger, o que quebrou senhores, é isso aqui ó, essa linguetinha aqui que quebrou do câmbio antigo, e essa linguetinha que caiu lá dentro, então a gente tem que achar, para não subir e ferrar com tudo entendeu, então é isso aí, o câmbio zerado, porque a engrenagem da terceira, da quarta, ou as duas medianas aqui, o câmbio está zero, olha o de sheriff, olha o de sheriff, zero, pelo, essa peça aqui é zero, comprei zero também, essa peça inteira, é zerada, se o meu câmbio durou 4 anos, mais 4 anos de câmbio, está em um meia, lembreta, está aí embaixo, está aí? está aqui Davidão, tem até uns outros negócinhos aqui ó, olha aqui ó, olha, show o negócio, agora imagina se essa corrinha sobe para o motor, acabou, olha, tem até uns outros negócios, Ó, isso aqui é tudo do câmbio. Certeza, ó. Tá vendo, ó? É. Certeza. Mas tá pra baixo, tá bom. Não, tá ótimo. Mas como é que você vai limpar aqui agora? Tem mais coisinha aqui. Tem mais coisinha aqui. Você tem que lavar agora. Você entendeu, filho? É isso aí que dá a merda. Boa. Aí tem uma peneirinha, hein? Tem, tem. Tem um negócio assim na peneirinha. Caralho, da hora, Daniel. Menos mal, né? Um dos trampos já morreu, né? Sim. Hein? Um dos trampos já era, né? Quer colar, vou lá. Como é que você ganhou? Não, é. Eu tenho bonito. Mas você não fica fazendo nada? Não, não. Vou pegar uma delícia agora. Foda. Deus abençoe. Não, 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 não. Amém. 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 Amém.